e bem-vindos a night city e vamos colocar aqui uma quero ver o oco hoje em mano eu quero ver o louco meteu o louco aqui banditismo por questão de classe bora fazer tudo que eu puder fazer agora tá ligado eu já vou chegar roubando aquele carro ali mano e chegar no chumbo é um treinamento para tirar nenhum foguinho matei três para os caras se ligar olha esse aqui é é civil mas o zóio não mais do zóio não é louco meu irmão forma que é sinistra e essa arma ela é sinistra agora pega mais do zóio o cara que acabou nos bagulho o meu dos bagulho mané o caraca ele disse que mesmo hoje tá equipado chum e aí como é que o e como é que equipa os bagulho de mano aqui no caso né churro eu sentei nada mano eu gastei tanto esses bagulho que ele tem mais nada mano nada 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 tive só um bagulho aqui e só se transmissão tá suave que rapaziada o cara bora 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 só uma máquina Aí, agora tá safe Agora tá safe Johnny quer que você encontre a forma Respeita aí como que entra na Afterlife Como se você mandasse Corrida contra o tempo Você está ferindo que deve ser o chip Caraca, eu tenho as pá de missão pra fazer Aqui no bagulho A jaqueta Putz, preciso jogar uns bagulho fora 85 de ja... Meu Deus, isso aqui mesmo Usa Desmota 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 também Desmota Beleza Deixa eu ver Regatinha 55, mano Ah, vai... Eita, essa aqui é... É brabo, hein Tá macho, vai essa mesmo Tô nem aí se é branca, tá ligado O bagulho dá mais coisa, fio Acho ela mesmo que eu vou usar, mano Ó, o rifle Ó, o rifle Ó, por enquanto vamos usar esse rifle aqui por enquanto Tá ligado, gente? Vamos Continuar aqui na maciota aqui com esse rifle Cobra, mochila, mano Mochila, mochila Usada Usa também Usa também Beleza, tudo, fio Ah, eu preciso vender esses bagulho, né, mano Deixa eu roubar esse carro aqui Não dá pra sair por aqui, né? Não dá pra sair por aqui Uou Caraca, consegui capotar um carro, mano Yes Conquista concluída Primeira vez que eu apotei um carro Da hora, mano Treinador Fred, mano Ô, louco Mais uma lutinha pra nós Demorou Que por que nós faz essa lutinha aí? Desculpa O chefe Que por que nós fizemos? Que por que nós fazemos? Não dá pra sair por aqui Poder Vamos nos filmaremos Tô É Nova 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 Vous E aí a gente crê E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o look do cowboy cowboy da cidade Mano Bravo E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Nossa, mano Jefferson Jefferson Beleza É sobre o que aí Melhor pessoalmente Vem aqui Eu te explico tudo Conta comigo Jefferson Se preocupa não Ótimo Vem pra cá Lembra o dia Lógico Já chego aí Já chego aí Daqui meia hora Eu tô indo pra lá Dá uma segurada aí O Jefferson O que eles vai ter aqui? Já faz uma data em coisa velha O que que temos aqui? Pessoal Mano Mano Como que ativo o modo avião desse negócio aqui, mano? Toda hora, né? Me ligando aí, mano Meu Deus, mano Já mandei Já mandei todas as informações Toda hora a gente me ligando, mano Parecendo... Vereador, velho Tá quente O motor tava ligado agora há pouco Bobina Entrada nova E alguém com certeza Consertou a cambota O que que foi agora? Ó o carter, mano Novo Mas usado Reciclado de algum outro lixão Alguém limpou a ventoinha de resfriamento E abasteceu o fluido de freio Mas... É... Com água? Tá Acho que vai dar Ô! Que... Tira a mão do meu carro Esse carro é seu, mano? Esse carro é meu, velho Não O carro é meu Pô, esse carro é meu mesmo Não E por que ia deixar ele dando sopa por aí? Porque quebrou, eu E tu abandonou ele E agora tu nada Sembrou que tinha largado ele? Ah, vá, conta outra Eu tô dando todo o meu suor E todo o meu sofrimento Nesse carro Só pra fazer ele andar de novo Devia ter começado com o motor de passo Seria mais rápido Quem disse? E por que? Não, o carro é meu, confia Tá estranho Meio grudento É só limpar o acúmulo de carbono Que começa a rodar como se fosse novo Carro já foi meu, né, velho? Troquei o acelerador todo Viu? Só o dono de verdade pra reconhecer a caramba Eis, no caso O carro é meu agora Assim que eu acabar com esses ajustes Eu vou sair dessa porra de cidade Sem olhar pra trás Não, você vai devolver meu carro, fi Eu te dou 100 adinho pelo carro Te pago o suficiente pra tu arranjar outro Mas... Ele tá um lixo Não fala assim, mano Meu lixinho Anda Pega a grana antes que eu mude de ideia Caramba Valeu Nem sei o que falar Então pensa aí Enquanto eu levo esse neném pra passear Ah, eu fui firmezo agora, né, mano Eu podia ter metido o louco aqui Lá dos dois... Haha, tá na moral Bom, com certeza não é jeito de homem ou mulher Mas parece bom pra cacete Tu não sabe da metade Espera só até eu abrir ela Não tem medo de... Ah, da nada Eu já tô morto mesmo Resabundo, Bê Caraca, esse carro é bonzinho até, velho Caranguinha aqui tá... Tá boa, mano É rapidona Fazer isso aqui agora A gente tava fazendo o Paranóia aqui Vai fazer esse Paranóia Tá no... no Perales Cadê o Perales? Brrrr Pronto, fudi meu carro Outro carro perdido no lixão, mano Aí, quase Pô, esse carro é bonzão, hein, mano Melhor carro que eu tenho, mano Tá maluco Quase... Caramba, mano 150 Esse carro aqui é o... Velhas lembranças, mano Eu, Jack Boy, fronteira Voltando pra lascar, tá ligado? Tá ligadoётos Temo O bagulho já vai estilo toque, eu não preciso apertar nada pra fazer o drift. Olha o Saul mexendo o saco também. Isso aí é louco, os caras não param de me mandar mensagem, mano. Trocar de número, mano. Aqui é o driver, ó. É, Fih, vai. Piloto. Fih, pode subir. Valeu. Preciso comprar uns bagulhizinhos, mano. Vamos fazer um funeral pro Scorpion, né, mano. Pode crer. Fazer o funeral mesmo. Nossa, olha isso. Tá maluco. É bom te ver de novo. O que que rolou? Vem, o Jeff vai te explicar tudo. Ele tá se preparando pro debate. Eu vou ser o guarda-costas. Eu vou ser o guarda-costas dele. O caso, é aqui. Mano, eu vou quebrar esse piano aqui com todo o respeito, mano. E o que, na real? Não estou fazendo um retorno só porque a Nightman. Não, não tô chupando pau de ninguém pra enfiarem tudo no meu cu. Ele tá pintinho. Resolve tudo aí, depois a gente acende a velhinha. Tá bravinho, é? Vê que bom que pode vir. Jefferson. Senta, por favor. Vou explicar porque pedi pra você vir aqui. Olha o olho dele. Tá fundo, mano. Tá dormindo não, filho? Invadiram minha casa. Mas não foi qualquer invasão. Tá, então foi como? Alguns dias atrás, no meio da noite, alguma coisa me acordou. Um barulho. Peguei minha pistola e saí do quarto. Vi um estranho. Pareceu que ele ia tentar reagir. Então puxei o gatilho. Acertou ele? Menor ideia. Tudo começou a girar e eu desmaiei. Nenhum sinal dele no dia seguinte. Quero que você encontre ele e descubra o que queria. Já ligou pra polícia? A gente não quer fazer alarde nenhum. Sem chamar atenção. Você sabe, a polícia de Night City é cheia de gente que adoram faz-me rir. Se a gente denunciasse, eles iam vir em cima da gente, igual urubu. Sem polícia. Saquei. Claro, nós relatamos o ocorrido à SSI, nossa segurança privada. Sumiu alguma coisa? Levou ou quebrou alguma coisa? Não sumiu nada. Ah, então você tá louco, mano. Conhece papo aí. Ele deve ter se assustado com o Jeff antes de fazer alguma coisa. Fala pra gente desse cara. Não lembro direito, tava escuro. Ele tava usando alguma máscara, sei lá. Não era um ambulante. Eu não conseguia olhar muito bem pra cara dele. A Elizabeth também não viu? Eu dormi a noite inteira. Essa época de eleição acaba com a gente. E você desmaiou? O cara é o próprio intruso, tá ligado? Salve, salve, mano. Nossa, é birbuggizinho hoje, né, meu querido? É aí que a coisa fica um pouco estranha. Eles disseram que não tem sinal de invasão nem de disparo. As câmeras não pegaram nada. O guarda lá fora disse que não viu nem ouviu nada. Disseram que o Jeff pode ter tido só um pesadelo. Muito conveniente, hein? A Liz deu folga pra segurança pra eu poder te chamar. E esse uniforme SSI, quem é essa gente? Estão no mercado há uns 15 anos. Tem muitos clientes. Se não me engano, foram recomendados por um conhecido. Você acha que a SSI tá por trás disso? Mano, eu não sei de nada. Sei lá. Além da SSI, tem mais minha cabeça. O Elton Holt? Ele é meu grande rival. Brigamos pelo mesmo cargo. O Holt tem caído nas últimas pesquisas. Mas, pode ser qualquer um, né? O Jeff tem muitos inimigos. E vários poderosos. Dá pra fazer uma lista bem longa. Aham. Saquei. Por isso que eu te chamei, preciso que descubra que merda tá acontecendo. Podemos? Foi mal, tava dando uma olhada aqui. Desculpa. Tava distraído. A vontade. A Liz vai te acompanhar. Tô atrasado pra uma reunião. Se descobrir alguma coisa, me avisa. vai dar merda isso aqui, mano. Vem. Deixa eu te mostrar tudo. Isso vai dar merda, mano. Tô logo atras de tu. Podemos começar onde o Jeff avistou o suspeito. Olha, vou te falar. Às vezes, tudo isso me cansa. Política? Até agora conseguimos recusar ofertas para trabalhar com a nightclub. A biotécnica. A Arasaka. É. Até agora. Olha a vista do bagulho. Se o Jeff conseguir se eleger sem dever pra ninguém, favores ou sei lá, seria uma grande vitória. O escritório do Jeff. Sala de controle, depósito e feira livre. Três em um. Caramba. Foi aqui que o Jeff viu o intruso. E atirou nele aqui. Logo assim que saiu do quarto. Pelo menos é assim que ele se entra. Tá bom. Manchas de sangue. Não limparam isso direito. De quem é esse sangue? Teu. Buracos de bala tapados. Alguém tentou tapar os buracos de bala. Bem possível. Não. Claro que não. Deixa eu ver se ele tava aqui, mano. Que que é isso? Perales pra prefeito. Nós estamos pagando os colaboradores com dinheiro nosso. E guardamos todas as coisas... É, depois que você rouba e tá na sua conta, meio que é seu mesmo, né? Faz sentido. Eu vou acreditar em vocês. Aqui você... Aqui você... Best food. Você e o Jeff devem estar fazendo muitas horas extras. Eleições. Mal dá tempo de pensar em comigo. Então você só pede o que entregam mais rápido. Ah não, a pizza cena tem uma fumaça tóxica, mano. Tô tão vencida que ela tá. Tá maluco. O que é isso aqui? Parece uma família feliz. É tua filha? Xoxi. Ai, que saudade. Ela foi estudar no exterior. Ah... Onde? Europa. Uma escolha incrível. Ela vai ter uma boa educação. Eu sei. Tem um oceano, Jeff. Mas o Jeff tá concorrendo a prefeito. Foto do casamento? Paisagem legal. Eu queria rosas azuis. A gente pediu um caminhão, Jeff. Aqui é o meu... Rosas azuis? Certeza? Mas rosa não é rosa, mano? Rosas nessa foto tão meio vermelhas pra mim. Hum, na verdade, tem razão. Eles não tinham rosas azuis. Eu esqueci. Ela tá se... Entregando aí. Acho que ela tá se fazendo alguma coisa errada, essa mulher, mano. Bem cyberpunk visual, né, mano? Grabo. Rala, 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 rala. A arma do crime. A arma é do Jeff. Minha, na verdade. Mas sim, foi a que o Jeff usou naquela noite. Beleza. Vamos voltar pro corredor. Então tem a resíduo químico aqui. Tem marca de bala aqui. Atiraram pra cá. Mas como que atiraram pra cá, mano? Se ele falou que tava no corredor, atirou e desmaiou. Só se ele atirou nessa direção, mano. Já sim, tá ligado? Atirou. Pei! Aí desmaiou. Mas, mano, são quatro tiros, mano. Se ele falou que desmaiou depois do primeiro, tem... Tem história, hein, mano. Tem história. Tem uma coisa que não tá batendo, mano. Pode deixar. Tem coisa que não tá batendo, mano. Nessa história aqui do... Do Jeff, mano. O tirado aqui não deve ter nada, não. Não. O Jeff tá me enrolando. Mano, esse daqui é uma... Senhora casa, velho. Meu Deus. Casa gigante, mano. O que tem aqui? Marquinhos de sangue. Ah, resíduo químico. Limpeza. Resíduo químico. A buga aí tá falando pra me descer, mano. Quebrou? Funcionava até uns dias atrás. Mas a gente quase não usa. Escanei para encontrar de onde vêm os aços de sangue. Essa vida de detetive aqui não é fácil. Por que essa porta tá escondida? Não tem porta nenhuma. Não é o que o scanner tá mostrando. Eu acabei de arrombar a porta aqui. Você diz... Aqui? Mas que droga. Tá fazendo de sonsa. Porra pra mim. Ah, não. Pra cima de lá. Pra cima de morto. Tá fazendo de sonsa. Falando que aqui não tem porta. Nossa privacidade. Filhos da puta de merda. Porra, a minha casa. É médios. O intruso zanzou por aqui depois que o Jeff encontrou ele. Tá falando sozinho de novo. Deve estar escondendo isso de vocês há um... Cada vez mais, desde que um terrorista ali começou a falar comigo. Você viu isso aí, mano? Se botarem o pé... Ah, minha cabeça... Tá dando a doida agora nela. Olha lá. Se preocupa comigo, não. Faz as suas coisas. Não tem porta aí. Não tem porta. Ah, tu é esquisito. E eu lá... Estourando a porta, tá ligado? Conectado nas telas da parede. Pra onde será que esse bando de cabos vai dar? Lá pra cima, né? Olha aí, mano. Já parei de... Olha só, maluco. Parede aqui, tipo um... Quarto do pânico, tá ligado? Tá ligado? Bizarro. A tecnologia é pré-histórica, mas parece da novinha em folha. Vi alguma coisa desse tipo na guerra. Transmissores. A Militech usava isso. Frequência ultra alta. O sinal tem um alcance curto, mas não pode ser interceptado. Alcance curto? Vamos olhar por aí. Ver se a gente acha a toca do nosso receptor. Encontra a origem da transmissão. Vou mexer aqui, mano. Vem cá. Vamos ver se é o que 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 é. Vamos ver. A theoretically, eu vou ver. Vamos ver. O desfile começará em breve. Tá bom, tô ocupado, Taquezinha. Perto das tendas, só evita problema, beleza? Aí, Taquezinha, cê tá tirando, hein, mano? Cê chega... Chega tomando aqui o foco da missão, tá ligado? Descer, né, mano? Tem que descer ou tem que subir, mano? Ah, agora eu fiquei puto. Fala que é aqui. Beleza. Rede. Agora que eu tenho que ir na porta invisível? Cadê? Pra cá, né, mano? Aqui não pensei que eu consigo mexer. Nada. Não mexe aqui, não mexe aqui, não? Tá, não é aqui. Deveria dar pra ir mexer naquela antena, né, mano? E aí, será que bugou? Eu não duvido. Eu não duvido. Não duvido não, mano. Deixa eu carregar isso aqui. Que eu acho que bugou. Eu tenho que achar aqui do bagulho, mano. Bugou de novo! Uuuuululul. Uuuuululul. O que é isso? E aí E aí E aí E aí Lá de novo vai ser obrigado a abandonar esse aqui, mano pipipipi, aqui já tá suave aqui também tá suave olha que eu já tenho a mexida aqui também tá suave aqui não é porta tá suave 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 que é aqui é de fora né droga nenhuma área de transmissão 365 metros tem que ir pra lá né mano Fala que era de transmissão, é lá em baixo né mano Os buraquitos de bala Estou vendo o receptor, furgão preto estacionado do lado, é o nosso alvo Será que a Elizabeth viu esse carro? Boa Achei o carro aqui dos sequestradores Tem um transmissor no telhado, parece estar transmitindo sinal para um furgão lá na frente Imagina quem poderia ser? Nunca instalamos nenhum transmissor, e eu nem sei de nada de furgão nenhum Mas meu palpite é a SSI Possível, possível A tecnologia que estão usando não parece convencional Planeja dar uma olhada? Lógico Vou dar um oizinho para a galera Quando eu digo oizinho, eu vou chegar metendo bala Nada para o Jeff ainda Pode ser? Tá, tanto faz Eu vou ligar para ele quando tiver uma parada mais certa Tá bom Só lembra que agora essa é a época mais agitada do Jeff Você sempre pode vir falar comigo Tá Vou lembrar bem disso Filadão Um salve nos caras lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que peguei os MK3 ali que eu nem vi, mano. Meu Deus, é bom, né, mano? Chobô na bota mesmo. Todo o meu vigor de corredor de maratona aqui, mano. O maluco ali que não vai com a minha cara não, hein, mano. Caramba, mano. O sinal que foi longe, hein. Vamos lá, Lug. Vamos entrar aqui. E caramba, o que eu fiz aqui, mano? Caramba, o que eu fiz aqui, mano? Droga. Parcour! Tem que fazer o parkour de novo, hein. Dá a volta por aqui, será que dá? Se eu pular aqui... Talvez... Não. Putz. Não vai dar certo isso aqui, peraí. Isso aqui não vai dar certo. Aí se eu for talvez por esse prédio do lado, dá pra mim pular lá dentro. Por aqui, ó. Ah, é tudo civil, mano. Os caras não vai meter o louco pra se meter aqui, né, mano? Vamos descobrir já, já. Ai, que droga, mano, calma. Calma. Ah, agora você tá interessado? É capaz da gente expor uma conspiração. Corpo aqui, vé? Tô te falando. Podem ser espiões, corpos, ou sei lá. Vai saber. E aí, chegamos, chegamos, chegamos. Na moral, vamo na moral. Na moral. Tá bom, mano. Na moral, na moral. Esse cara quer fazer desafio em Tóquio, mano. O bagulho... Pra escorregar mais sei lá o que, mano. Você olha pros políticos e vê uma imagem curada, mas por trás de tudo, é uma grande guerra. Os cidadãos não escolhem seus representantes. Quem escolhe? Quem manda, tá nos bastidores. Eles vigiam todos os pirais, procurando brechas, subornos, manipulam as eleições. A gente vai na Zona Norte. Vai acabar bem, Johnny. Tô seguindo ninguém. Conectei. Cheio de hardware e a minha óptica não achou nada do fabricante nem detectou modificações. Vixi. Eles não produzem essa coisa em massa. O que eles estão escondendo aí dentro? Tão ouvindo? Pode ser a firma de segurança ou o governo. Meteu louco, vai. Ninguém viu, ninguém viu. Invadir. Tamo dentro. Nem a polícia de Night City tem registro melhor que esse. Fotografia, registro médico, vulnerabilidade à neuroplasticidade. É um banco de dados. Exame cerebral dos pirais, moldes biológicos, neuroplasticidade. Cacete. E aquela merda? Aquela porra azul? Tomor. Conexões neurais recentes. Eles não estão espiando, Johnny. Estão fodendo com a cabeça deles. Quer dizer que alguém está controlando mesmo a mente íntegra desses políticos? As manchas vermelhas são resíduos de memória no hipocampo. Tá vendo como elas somem no azul? Então, o que é isso aí? Estão implantando memória na cabeça deles, modificando as personalidades. O bagulho é sinistro, Johnny. Ah, meu cu. Cara, tem outras cobaias além dos peralhos também. Bora, baixa os dados aí. Quem vier procurando atrás deles, vai ser teu suspeito. Puta merda, estão apagando os dados. Detectaram a gente. Agora eles sabem que alguém invadiu o banco de dados. Imagina se eles sabem quem. Bora. Eu fico mais abismado. Eu fico mais abismado que eu invadi o bagulho com o cara ali piloto. Vê. Tem alguma novidade? Melhor do sentar. Isso é muito maior do que a gente achava. Alei, alei. Ah, vou ter que neutralizar os caras. É de meme. E aí, caramba. E aí, caramba. Cadê os caras, mano? Ali. É, vem então, filho. E aí, caramba. E aí, caramba, como é que eu errei isso aí, rapaz? E aí, caramba. Como é que eu errei isso aí, rapaz? Sai daí, caramba. Sai daí, sai daí, vem. Sai daí. Ih, não consigo correr que eu tô com uma aguinha cheia. Eu tô com uma burra cheia de item. Eu não consigo correr. Eu não sei... Alice negra, mano. X-Main agora, é... Do 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 . . . . . . Último andar, localização. Bele, te vejo lá. De novo vou ter que conectar o furgão mano, cabine. Porra. Mochila. Mano. Vou usar a limpa nesse inventário de novo mano. Cadê a maeta? Ó, esse aqui é melhor. Isso. Beleza. Tirar esse sniper aqui mano. Colocar a pistola. Cadê a pistola? Aí. Engolha marrita mano. Engolha marrita, Lake. Engoliu com o cabo e tudo mano. Mano, cadê o bagulho de ponta aqui velho? Esse bagulho bugou né mano. Bugou essa merda aqui mano. Bora daqui velho. Ah, loguei nessa porcaria aí. Vamo. Bola de lame. Fazer umas travessuras lá. Esse é meu carro? Ah, agora é. Tá em choque? Tá em choque? Tá em choque? Ah. Esse carro é ruim mano. Carro é durão no volante. Pegar meu carro, toque o drift, achei que você vai ver fi. Aí parça, eu vou ter que provar pra você. Não preciso provar nada, mas vou provar mano ó. Ó, ó, ó. Galena. Galena Drifts ó. Cadê o galena? Ó. Tá vendo aqui ó. Agora você vai ver que é piloto rapaz. Júri, e aí? Tem um plano? Mas é claro porra. Chega aí de noite. Eu vou resumir tudo pro Tom e pra Roxy. Eles vão fechar com a gente. A Michael vai tá aqui também. Como tu conseguiu isso? Achei uma parada sinistra. Te conto toda noite. Ah, aí. Que que tu gosta da tua pizza? Comer o abacate. Alcachofra, abacate e abobrinha pra dar um tchan. Uh, chique. Então, tu vai chegar aqui mais tarde. Claro que vou. Fazer uma reunião de negócios. Puta que pariu. O bagulho mudou o ponto, mano. Inferno. Ah! O bagulho mudou o ponto pra outro negócio do furgão. Tá indo pra lá já. Ih, caramba. Agora eu perdi o controle da máquina aqui, mano. Sente o ronco do motor, moleque. Que bagulho tá brabo. Ô, presta atenção no seu andar aí, maluco. Tá vendo que eu tô virando onde não pode? Tá vendo que eu tô virando onde não pode? Os NPCs nascem, mano. Eles... São plantados. E aí eles vão crescendo, tá ligado? E aí, tudo ao redor deles vira um cenário. Igual aconteceu agora, ó. Olha lá, ó. É muito rápido o processo, mano. Que doideira, mano. Que doideira, mano. Mano, eu tô na loja de lá, minha irmã. Eu não quero voltar naquela droga de furgão, velho. Eu já não tenho nada lá. Saco. Pode sentar? Posso. Obrigada por vir. Manda o papo. Lugarzinho confortável, mas nem combina muito contigo, não. Mas é bom pra bate-papo individual. Bom, tamo aí. O que que rolou? Desculpe. Tô muito nervosa. Não consigo pensar direito. Tope esse esquerdo, cacete. Relaxa, fica de boa. Tem um tempo que comecei a notar o Jeff se comportando estranho. A personalidade dele. Parece que tá mudando na minha frente, virando outra pessoa. Como assim? Ele parou de ler e esqueceu o nome do filme preferido. Até o gosto de música mudou da noite pro dia. Uma vez eu disse pra visitar o túmulo do irmão dele. E ele me disse que era filho único. Foi aí que vi que alguma coisa ruim tava acontecendo. Alguma coisa bizarra. Isso não só com o Jeff. Então o tempo todo tu sabia o que eu ia acabar encontrando. Eu não sei quem, como, nem o porquê. Mas estão mudando a gente. Ah, sério? Eu acabei de falar isso pra você. O que que tem? Tenho certeza que já vi antes, mas esqueci por algum motivo. Isso é horroroso. Tu não me contou a história toda, contou? Vi um estranho no apartamento ontem de noite, mexendo nos monitores. Mas eu tava tão transtornada que eu nem sabia se podia confiar no que eu tava vendo. Então tu não fez nada. Eu não lembro o que aconteceu. Falei com a segurança na manhã seguinte. Deixa eu adivinhar. As câmeras não captaram nada. Não. O cara não fez nada e disse que eu devia ter sonhado. Ele me mostrou a gravação. Me sentiu uma maluca. Aí eu recebi uma ligação no dia seguinte. E quem era? Eles. Seja lá quem for. Tinha uma voz distorcida na outra linha. Ele nunca disse quem era. Te ameaçaram? Eles te ameaçaram? Tentaram te chantagear? Disseram que eu tava em perigo. Que se continuássemos atrás de problemas, o Jeff poderia sofrer um acidente. E aí apagaram o registro da nossa conversa. Como se nem tivesse acontecido. Eu te imploro, Fê. O Jefferson não pode descobrir nada disso. De verdade. A vida dele depende disso. Você acha que se eu contar, ele vai comprar uma briga que não pode vencer? Acho que não, eu sei. Mas uma coisa não mudou no Jeff. Ele ainda é um lutador. E ele vai mergulhar com tudo. Pois é. Como a gente faz, então? Vou dizer pro Jeff que a SSI tava espionando pro rival dele, o Holt. Você só precisa confirmar. Tu quer ferrar mesmo a SSI? Depois das ameaças? Sei lá. Não senti firmeza. O que eles estão fazendo com a gente é uma coisa. Mas quando encontrou o quarto, não quero estranhos vigiando a gente enquanto dormimos. Isso é horroroso. Horroroso. Uma experiência boa, rapaz. Assumo toda a responsabilidade pra tudo que a SSI fizer. Tô só pedindo pra não envolver o Jefferson. Vou agendar um encontro no Parque da Reconciliação na programação do Jeff. Já que amanhã posso não lembrar dessa conversa, conto com você pra não esquecer o que eu te pedi. Não vou, mas não prometo mais nada. Tchau, filho. Bye, bye. Porra, o bagulho é doido, hein? Não queria estar no lugar dela, não. Falando nisso, lapsos de memória, mudança de personalidade. O que que isso te lembra, hein? Mas pelo menos sabemos o que estamos enfrentando. Então, no meu lugar, o que tu faria? Tem uns arrombado por trás disso. Alguém tem que enfiar a pica neles. Mesmo arriscando a vida dos peralhes? Sabe-se lá o que a porra de um fantoche de prefeito vai inventar nessa caralho. Mas é. Eu podia acabar colocando a vida deles em risco. Ou não. Decisão difícil, né? Mano, essa missão bugada aqui tá me enchendo o saco, meu irmão. Mano, eu já deixei meu carro. Tá aqui, né? Na frente. Pra ele tá aqui? Ah, ele aqui. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meteram o louco pra cima de mim, mano. E aí, jefinha. Ah, mano, os caras já sabem que... Tá tudo bem? Eu tô fazendo merda. Então vou jogar o Staubald. Não sei o que tá tentando me dizer, mas não tô gostando do caminho pra onde isso tá indo. Acorda, teu cérebro tá uma bagunça pior do que liquidação de N.D. de gente esquisita. Não tô te pagando pra fazer charadas, tá? Para de enrolar. A SSI tá ganhando adinhos de um grupo desconhecido que controla a vida de vocês. Alguém tá programando tu e tua mulher. Isso é bizarro, hein, mano? Tá parecendo coisa de filme? Eu vi os exames do teu cérebro. Eles tão mexendo nas conexões neurais. Não é ficção, Jeff. Tão fazendo isso há um tempo. Contigo e com Alice. Editando memórias, gostos, visões e até crenças. Como é que eu não sabia disso tudo? Ah, o corner sempre tinha uma sabedoria, mano. Não pode nem mais confiar nas tuas memórias. Normal. Se for isso mesmo, nunca vou saber o que é verdade e o que é imaginação. Peraí, o intruso? Tem que achar ele. Não faço ideia como vamos atrás dele. Eu vou achar ele. Daí vou descobrir quem tá por trás disso. Mostrar para o mundo quem são esses cofroxos e quem é que manda aqui. Eles podem amarecer. Que venha. Mas que venha na maciota. ...te esperar a hora certa. Ou usa teus poderes de prefeito, se for eleito. Contanto que tu não esqueça de tudo até amanhã. A arte da guerra de Sun Tzu. Finja fraqueza para que seu inimigo fique arrogante. Tu não tá fingindo muito bem, não, Jeff. Nossa. Tem que contar pra Liz. E agora? Ainda quer ser prefeito? Bom, eu não vou desistir. Por algum motivo, eu duvido das pessoas por trás disso. Alienígenas. Ah, vai. Tu é muito neném pra lembrar disso. Mas há um tempo atrás, as pessoas falavam de IAs falsas no ciberespaço. Então, não são alienígenas. Não me interessa quem é. Só que esse cara aí decidiu chamar no braço. Meu parça. Meu parça. That's my friend. Aê, agora a gente vai botar o bloquinho na rua, mano. Ai, é pro inferno, maluco. Tem mais... Trambique pra fazer. Saia da frente. 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 Vamos lá. Mano, piloto demais, velho. Quem vai falar que não era o carro? Vamos de ré agora, até de ré. Ó, ó, ó. É, você não ficou muito bem na vaga, mas tá bom, né, mano? Filotei bravamente. Aí, tô tortão, mano. Isso aqui vai dar bosta, mano. Isso vai dar bosta, isso vai dar bosta, isso vai dar bosta. Ó, 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 ó. Que susto. Pensei que ia dar bosta. Felizmente, a equipe de segurança sobrevivente da Keng Tao conseguiu repelir o ataque sem sofrer mais perdas. A companhia já anunciou uma resposta rigorosa contra os acampamentos dos nômades. Vixi. Após um intervalo, a presidente Myers levou uma declaração... Deu ruim pro sol, hein, mano. Isso aí. Fê. Aí. Teu é porcão, hein, mano. Tu acha que tá onde? Goro, se tá aqui pra pular, lembra que tem gente que ajuda. Uma linha direta, 24 horas. O desfile já vai começar. Ajustei os dados da Okada-san. Pra fazer em vocês, a nossa... Da hora o sotaque dele, né? Estão posicionadas. São um trio. Você precisa derrubar cada um deles antes que façam o mesmo comigo. Há várias formas de chegar neles. Várias formas. O primeiro está por perto. Então não vai ser um problema. O segundo é pior. Você vai ter que escarar. Já o terceiro está escondido na passareira acima da rua. Cá estamos. A plataforma da Hanako-sama vai parar aqui perto da saída de emergência que usaremos quando tudo acabar. Destes pontos, você terá uma vista plena do desfile. Mas os atiradores verão ainda melhor. Se te notarem, Vapo, não existirá mais... Vapo, Vapo! Se for perigoso, considere que devo pular no ar egórico, entrar por uma janera e ficar cara a cara com a Hanako-sama. A última parte é o que mais me assusta. Tudo claro? Estamos prontos. É, e se der ruim? Esse eu não mato o atirador. O que você acha? Sou acusado de trair a Arasaka. E ainda vou tentar confrontar a irmã do diretor em pessoa. Não tem por ano reserva. Esse tem que funcionar. O plano é fudido pra caralho. Mas ainda estou aqui. Eu sei. Eu te agradeço por isso. Me agradece quando der certo. Agora se posiciona. Pois bem. Aguarde meu sinal. Toma cuidado, Goro. Bora pra doideira. Que da hora, mano. Carpa, velho. Lindo. Estou posicionado. Os ar egóricos começaram a se mover. Prende-se de tomar cuidado pra não achar drones da Arasaka. Também vi uma trilha-rede com o uniforme da Arasaka escondida em algum lugar. Tá. Pronto pra seguir. Então vamos começar. Você tem que chegar nos atiradores antes do ar egórico da Hanako aparecer. Lucas. Vai ser foda pra caralho. Aí, mano. Não era pra ficar aqui, não. Você tá perto. Ele tá quase na sua frente. Ele e observa, amor. Eu só vi o Legion na hora que eu passei, mano. Que droga, mano. Que vacilo, irmão. Frozen Pizza. Oh, Frozen Pizza. Valeu pelo follow, mano. Tamo junto. Mais que junto. Tamo together, mano. Pa, 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 pa. Sem vacilo agora, hein. Tô posicionado. Tô posicionado. Os arigurikus começaram a se mover. Grêmio precisa tomar cuidado pra não achar drones da Arasaka. Também vi uma trilha res com o uniforme da Arasaka escondida e... Tá, pronto pra seguir. Então vamos começar. Você tem que chegar nos atiradores antes do arigórico da Arasaka aparecer. Você é foda pra caramba. Olha o contraste do Arasaka. Aí, mano. Não era pra puta que é ele. Você tá perto. Ele tá quase na sua frente. Ele e observa a multidão. Não mais costas. Nem vai saber de onde levou. Tomar cuidado com essas merda aí. Patrulha, manter posição. Coros, já derrubei o mais próximo. Agora você foi pular na sacada pela seta verde e pegava o elevador. Pegue a passareira acima pra cruzar a lua. É importante. Oda tá falando com alguém. Eu vou te conectar. Nós dois vamos ouvir. De novo, a segurança não é boa. Não atende as nossas boas. A Hanako-sama não deveria estar aqui. Tu tá questionando as ordens do Yorinou. Mas eu trabalho, porra. Bem entendido. Nossa. Ai. Que bagulho no meu olho, mano. Oda aqui. Falo com vocês sobre o Diogo. Eu conheço esse ogro cheio de implante. Tanto encontra a área de manutenção. Você pode subir por lá. A passarela não me parece estampal. Será que o Tiger tomou um amor pra gente? Muito cuidado. A gente não chamou a atenção. Você vai ter que descer de algum jeito. Tome cuidado. Sim, mas é curado. Sem curação. Preciso de você vivo. Não te encurro. Caramba. É, eu fui brabo, hein. Não te encurro. Isso. Tu boca. Tome cuidado. E aí? Esse cara tá alerta, mano. Pô, mal descidão aqui, hein, mano. Eita, caramba. Ah, mentira, velho. Eu pulei, mano. Eu pulei, mano. Ah, mano, eu pulei, velho. Vocês viram que eu pulei, né, mano? Ele foi sacanagem. Vai ter que descer de algum jeito. Tome cuidado. Sim, mas é curado. Sei por essa. Preciso de você vivo, não de encodável. Não, não, não. Cadê a marrita do zóio? Marrita do zóio, mano. Hardcore. Tá, mano. Entendi, igual, falei. Tá escurriando área. Ah, eu vou batir.